Aquele discurso todo, no princípio, amor da minha vida, completa mais um ano de vida, minha princesa, estava a referência a Zab. Sim, com isso, sim, com isso. Ela é o amor da minha vida e hoje ela completa mais um ano de vida. Rimei um bocadinho, né? E dizer, baby, continua assim, com este coração grande. Esta vontade que tens de fazer as coisas, de viver sempre alegre, sempre sorridente, com todos os problemas que existem na vida. Tu sempre colocas o sorriso no rosto e pelos conselhos que sempre dás aqui o teu bebê, o teu lindo. Me chamas de bebê sempre e eu agradeço por estares na minha vida. Feliz aniversário, meu amor, tá bem? Aí está, me sabe. O resto, vem falar em casa. Mas é tudo isso que eu falei. Muitos anos de vida, continue sendo essa mulher, linda, batalhadora. A nossa quarentona, são 45 anos de vida, hoje, que faz. Mas, para mim, é de minha quinzinha, minha catorzinha. Te amo muito, tá bom? Beijo. Ela viu. Para vocês que pensam ou não acreditam que eu namoro com as aves, deixa eu ligar, deixa eu dar aí o telefone e eu ligar para minha esposa. Vocês vão ver como ela vai me atender. Vão ver como ela vai me atender. Alô, bebê. Oi, amor, como está? Olá, estou bem, e tu? Aqui também. Estou já fazendo o que neste aniversário? Neste momento, estou já fazendo o que? Estava a falar em direto para o alertas. Não anda a falar as tuas coisas de casa, está bem? Você faz o serviço ao final? Sim, estou no job. Ainda após falar as tuas coisas de casa aí. Ah, mas não precisa usar hoje. Não, e para sedeia, a minha saída é do job, tá? Ah, está bom. Quisera ser boas flores? Quisera ser boas flores? É, mas estou mesmo na televisão em direto, é verdade? Sim, amor, se eu estou a dizer que estou na televisão em direto, eu vou dizer o quê? Você não ia falar assim comigo, me mandando no serviço. Não, sério. Hoje é teu aniversário e nós estávamos já fazendo uma... Não está a assistir TV, né? Não, estou no serviço. Está bom, amor. Depois, tens que entrar a ver a live, está bem? Está bom. Estamos a fazer uma pequena homenagem aqui para ti. Oh, que fofo. Até já. Até já. Te amo, tá? O que foi, baby? Não, a banha está aqui, só isso. Está aqui, pequeno. Eu disse te amo. Não, eu disse que não está na televisão. É porque eu não posso falar essas coisas na televisão. Estou a declarar hoje. É lindo. É o presente que eu tinha para ti. É o presente que eu tinha para ti. Oh, é? Sim. Assumi já de vez. Estou cansado. Estou... Já não estou preocupado com as pessoas. Quero viver a minha vida agora. Já estás preparado? Ah, quero viver a minha vida. Você não dá a televisão. Estou, amor. Sério. Mas depois vou te ligar, está bem? Beijo. Tchau. Até já. Tchau. Tchau.